Papai, quantas velas devemos colocar no bolo? 13 ou 22 velas? Não sei em quantos anos o Hakai está fazendo hoje, mas coloca o número 10 porque ele não teve aniversário de 10 anos. Tá ok. Agora vá buscar o Hakai, ele não pode perder esta festa. Entendido papai. Felipe Aca, você viu o Hakai? Bom, eu vi ele entrando no banheiro, é só seguir reto. Tá ok. Toma isso, essa carta é para ele, ela é do Bomber. Ele é o Teres, o Hakai está neste banheiro. Claro que sim. Estou esperando ele abrir a porta já faz 22 horas. Chefe, abra esta porta, tem uma carta de Bomber Friends para você. Não adianta. Já tentei de tudo, mano. Vou ter que segurar o cocô até ele sair daí. Nossa, este nível parece ser difícil, mas gostei desses novos trajes. Essa temporada vai ser animal. Desculpa, bebê, procure um matagal, porque a guerra está séria contra esse cocôzinho aqui. Ups. Vocês são muito curiosos, eu não estava legal da barriga, comi muito bolo e acabei aqui neste troninho. A vida é feita de segredos e este será o nosso ré ré. Espero que esse cocôzinho desça logo. Oh, oh. Carambolas, ele não quer descer. Fica aí, cocôzinho. Hum, ok, Hakai. Espera, Hakai. Feliz aniversário, Hakai. Muito obrigado, cocôzinho. De nada, Hakai. Esquece, vou arrombar esta porta. Onde está o chefe? Ei, cocôzinho, onde está o Hakai? Ele saiu pela janela. Mas ele não pode perder esta festa. O que eu faço agora? Oh? Ai, meu irmão, se vira esse problema teu. Que droga, hoje é meu aniversário e ninguém lembrou de mim. Rick, não encontrei o Hakai. Ele vai perder a festa. Calma que eu vou ligar pra ele. Obrigado, Rick. Alô, bombardeiro. Alô, sargento. Aonde você está? Estou no meu local favorito. O que aconteceu? Tem uma festa esperando e você sumiu. Passa pra casa, rapá. Tem uma carta do Bomber Friends aqui pra você. O que está dizendo na carta? Olá, canal Hakai 23. Nós do Bomber Friends desejamos um feliz aniversário para você da data de hoje. Oh! Escuta, sargento. Tem café nesta festa? O aniversário do Hakai sem café não é aniversário. Aguarda que papai está chegando. Continua, sargento. Passando aqui pra aproveitar essa oportunidade para te desejar um feliz aniversário, cara. Tu merece tudo de bom. Parabéns pelo seu canal e que seja sucesso, sucesso absoluto aí o seu canal, parceiro. É nóis, tamo junto. Eu achava que vocês haviam esquecido do meu aniversário. Acredite, Hakai. Não dá para esquecer de você. Agora apaga essas velas. Posso usar uma bomba para apagar essas velas. Não, Hakai. Que bomba é essa? Vai matar todos nós. Calma, bebê. Essa é uma bomba de vento. Este bolo está uma delícia. Ana é a vez em quem fez. Eu não poderia esquecer da minha querida irmãzinha e da minha sobrinha Luna. Mana, este é nosso dia especial. Sei que papai não está aqui para ver a gente crescer. E nem tivemos a oportunidade de ter uma festa. Mas garanto que ele está feliz por sermos bons exemplos. Feliz aniversário, Luna. Titio ama você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.